Essa semana que foi interessante, eu gastei valiosas horas do meu dia falando com o suporte da Microsoft para reativar uma cópia legal do Windows que eu tenho e que não ativava por nenhuma razão plausível. Depois que eu resolvi o problema, me veio à cabeça alguns projetos que eu já tinha ouvido falar que fazem versões customizadas do Windows para serem utilizados por qualquer pessoa e até empresas, onde a ativação não é um problema genuinamente, como o Tiny Eleven, projetos do Nlight, o Atlas OS, o Rave OS e tantos outros que existem por aí. O engraçado é que essa galera parece que tem uma vida mais fácil com a gestão do computador do que clientes genuínos da Microsoft muitas vezes. Sem falar que esses projetos costumam remover um monte de bloatware e dizem até aumentar o desempenho do computador no geral, especialmente em jogos. Mas será que vale a pena mesmo utilizar versões customizadas do Windows? Quais são os riscos de se fazer isso? Como fica a questão legal? Já parou para pensar por que alguém te daria uma versão toda customizada do Windows de graça? Quem apoia a gente nesse conteúdo de hoje é a NordVPN. Afinal, toda camada mais de segurança é bem-vinda, especialmente se você precisa conectar o seu computador em uma rede pública. A NordVPN tem um serviço completo de segurança digital para te ajudar a ficar um pouco mais protegido. Além de ser um utilitário interessante para acessar conteúdos bloqueados em diversos países e em vários serviços diferentes. A NordVPN é compatível com todos os sistemas operacionais e tem até versões para roteador. Você pode saber mais no link aqui na descrição, onde você encontra um belo desconto para a sua assinatura, além de alguns meses de bônus para você usar o serviço totalmente sem custo. Na real, já fazia um bom tempo que eu queria falar sobre essas versões customizadas do Windows que aparecem e somem na internet de tempos em tempos. Muita gente se pergunta se usar tais sistemas vale realmente a pena, se eles podem dar uma vida nova para computadores mais fracos e por aí vai. O fato interessante é que talvez eles realmente possam, talvez eles sejam sistemas que vão parecer mais leves. Talvez alguns desses sistemas até tenham menos bloatware do que o Windows normal, que você baixaria lá do site da Microsoft e ativaria com uma licença original. Mas esses benefícios não só nem sempre são verdade ou são perceptíveis, como geralmente versões adulteradas do Windows apresentam um risco totalmente desnecessário de se correr. E eu entendo, qualquer pessoa que gosta de mexer no computador e passou muito tempo usando o Windows, em algum momento percebe as várias coisas que poderiam ser diferentes, talvez, no sistema da Microsoft em prol do seu próprio benefício. Poderia ter menos apps inúteis para você, poderia ter instalado já os drivers que você quer para o seu computador, poderia ter um visual diferente, e se todas as modificações que você gosta ou faz no seu Windows pudesse ser condensadas em uma ISO, que você pudesse reinstalar sempre que precisasse. Muitas vezes, com o bônus de você não se preocupar com a ativação, muito melhor, não é verdade? Eu lembro de ter esse pensamento lá por 2010, quando eu ainda fazia um curso técnico em informática. Foi essa intenção de ter um Windows mais customizado, modificado e otimizado para o meu uso, que me fez conhecer o Linux, inclusive. Existem dois aspectos particularmente relevantes sobre a questão de usar versões modificadas do Windows por terceiros, a legalidade e a segurança desses projetos. A legalidade a gente deixa para daqui a pouco, vamos falar sobre a segurança primeiro. O Windows é um produto projetado pela Microsoft para se comportar de uma determinada forma, e aqui não importa se você gosta ou não da forma como as coisas funcionam. Por ser um produto extremamente visado para ataques de segurança, assim como qualquer outro software, o Windows precisa ser constantemente atualizado com patches de segurança, que vão tentar fechar ou mitigar alguma dessas vulnerabilidades. E assim, dado devido crédito para a Microsoft, ela melhorou constantemente a segurança do Windows nessa última década. Já foi bem mais trabalhoso manter o Windows seguro do que hoje em dia. Versões modificadas do Windows, como o nome sugere, são sistemas que foram alterados por indivíduos que não raramente são bem difíceis de se identificar. Muitos alegando até por questões legais, é isso e tudo mais, mas talvez não seja tão simples assim. Talvez não seja apenas isso. Se o seu Windows não veio diretamente da Microsoft, não há realmente uma forma de saber o que exatamente foi modificado no sistema. O Windows original, também chamado de Windows Genuíno, pode receber certas atualizações de segurança que uma versão modificada do sistema pode não ser capaz de aceitar. Isso quer dizer que você pode olhar para uma versão do Windows que você está usando em um sistema modificado, mesmo que o número seja igual, tecnicamente não é a mesma versão que a Microsoft está dando suporte. Dados os riscos financeiros que envolvem a pirataria de Windows, e daqui a pouco a gente vê alguns desses exemplos, é muito pouco provável que as pessoas trabalhem dias e meses para criar uma versão altamente personalizada e utilizada do Windows para entregar para as pessoas na internet através de sites que não entregam alguma identificação desses usuários, como o Internet Archive, por exemplo, simplesmente ali pelo bom coração de fazer um sistema útil. Versões modificadas do Windows podem conter rootkits instalados ali no nível de sistema operacional, nível de kernel, que não vão ser detectados por antivírus ou pelo Windows Defender, que até em muitos casos é desligado em versões customizadas, ou até mesmo removido por completo. É mais uma questão de tempo e sorte do que se isso vai acontecer, tá? Mas o Windows modificado para um terceiro qualquer ali pode ser usado em alguma botnet, pode conter trojans, conter answers, pode conter keyloggers para capturar dados de conta, sem falar em diversos outros métodos de crime virtuais que um usuário despreocupado, um usuário normal ali, nem vai se dar conta. Se a Microsoft, que faz o Windows original, já consegue levantar uma enorme quantidade de dados dos seus usuários, sem que muita gente tenha uma noção clara ali do que exatamente são esses dados sendo extraídos, o que impediria que um Windows customizado fizesse o mesmo para interesse próprio de alguém? Existe uma grande quantidade de criadores de conteúdo que acaba incentivando essa prática de Windows modificado simplesmente porque é algo que as pessoas estão buscando, um Windows grátis e que faça aí os joguinhos rodarem melhor. Esse é o público-alvo ideal para qualquer um que queira aplicar um golpe, porque é o tipo de pessoa que sabe o suficiente para conseguir instalar um Windows modificado no próprio computador, mas não sabe o suficiente para entender que está sendo usado para uma botnet. É o limbo do conhecimento ideal. O argumento que volta e bem aparece nesse entorno está relacionado a projetos open source que modificam o Windows. E essa é uma circunvenção que é usada muitas vezes para justificar a existência de certos projetos desse tipo, afinal, o software que gera a ISO é de código aberto. Esse tipo de argumento até tem alguma validade. Se o software utilizado para modificação, se o projeto lá utiliza a versão original do Windows como base, aquela que você baixaria lá do site da Microsoft, e todo o código dele é aberto para consulta, a confiabilidade dele tende a ser maior. Fato. Sobretudo quando não são binários executáveis ali no meio do código, são apenas scripts que podem, de fato, serem lidos. Mas mesmo isso não quer dizer que as coisas que esses scripts fazem ao sistema são necessariamente boas. Elas só são boas ou viáveis aos olhos de quem produziu eles. Se você não manja de Windows profundamente, isso pode se tornar um problema com uma certa velocidade. O próprio projeto Atlas, que é bem popular, tem uma lista enorme de features de segurança que são desligadas por eles, incluindo a mitigação de Spectre e Meltdown. São detalhes que requerem que você seja um usuário avançado, não só de Windows, mas de computadores em geral, para entender aonde você está pisando. Mas mesmo projetos audaciosos, como esse do Atlas, que tem o seu próprio site e tem a cara dos devs do projeto do GitHub, e que de alguma forma aumenta a confiabilidade ou por conta disso, sabe que eles não podem gerar ISOs do Windows. Eles criaram um software que modifica uma ISO original. Isso faz com que, em tese, eles não estejam quebrando nenhuma regra, até que um juiz ache o contrário, pelo menos, ao criar uma ferramenta ali para customizar o Windows. Mas isso não quer dizer que quem usa essa ferramenta para criar versões modificadas do sistema da Microsoft não está infringindo a lei ao mesmo tempo. É como se eles tivessem criado uma faca. Mas só vai ser um crime se você usar a faca que eles criaram para cometer um crime. Existem, infelizmente, muitos defensores do uso de um Windows modificado que se sentem até pessoalmente atacados ali quando são evidenciados as incongruências legais de segurança relacionadas para essa prática. Mas olha só, a gente aqui é só um mensageiro, tá? E a mensagem é, se você for baixar o Windows modificado da internet que não sabe a procedência sem que tenha sido você mesmo que tenha modificado, você está jogando uma roleta russa com a sua segurança. Literalmente, é questão de tempo para dar ruim. Na melhor das hipóteses ali, vai dar ruim só para você. Mas na pior das hipóteses, pode infectar uma rede inteira de uma empresa, ameaçar a segurança dos usuários leigos que não são preparados para se defender e assim por diante. Quer dizer, então, que se eu mesmo fazer a minha ISO modificada, dá tudo certo? É, não exatamente, né? Esse é o tipo de coisa que os entusiastas dessas modificações e a galera que não gosta das práticas da Microsoft gosta de acreditar. Mas veja bem, você pode achar que o sistema de licença do Windows é uma droga, que a Microsoft é invasiva em relação à privacidade, que os apps que vêm por padrão no Windows não fazem sentido, sei lá, que a licença é muito cara, que os requisitos do Windows 11 são uma piada, que tudo que a Microsoft faz é imoral e que, no fundo, a Microsoft não se importa com pirataria. Enfim, você pode achar tudo isso e você pode ter razão até em algumas dessas coisas, mas ter razão moralmente, logicamente, eticamente e para emendar um outro mente, ironicamente, não vai te proteger da lei. Não importa o que você acha que é certo, se você modificou o Windows ou distribuiu ele ou violou qualquer acordo de usuário, você está do lado errado do tribunal. Simples assim. Ah, mas não é justo, não faz sentido. Amigão, não importa, é assim que a lei funciona e ser imaturo quanto a isso só vai te trazer problemas. Se a lei não faz sentido, você precisa tentar mudar essa lei, boicotar o produto, não piratear necessariamente. E tem gente que acha que a Microsoft não se importa com pirataria, né? A verdade é que eles sabem muito bem a hora de atacar. Basta uma pesquisa simples para encontrar casos de processos contra empresas e indivíduos que falsificaram o Windows ou que entregaram cópias não autorizadas do sistema para outras pessoas. Um caso que ficou famoso foi o do Eric Lundgren, que pegou 15 meses de cadeia por conta das suas ações, mesmo que ele estivesse cheio ali de boas intenções. Tem uma reportagem completa da Vice sobre esse assunto, se você quiser dar uma olhada. E para você que pensa que isso só acontece lá fora e vai dar uma divindiz aqui falando que isso aqui é Brasil e tudo mais, sabe que também teve um caso na Universidade de Cândido Mentes que foi processada, ficou devendo mais de 40 milhões de reais para a Microsoft e teve que leiloar um dos seus prédios para pagar essa dívida. Nada disso aí me parece algo leve e simples de lidar de alguém que perdoa a pirataria, né? O que volta à questão de que, para alguém arriscar fazer um Windows pirateado e modificado e distribuir, é porque de alguma forma os potenciais ganhos com esses sistemas podem compensar o risco de alguma outra forma. Ou o pessoal gosta da adrenalina de fazer algo ilegal e tentar se safar com isso, não dá para desconsiderar essa hipótese também. E eu acho que especialmente em caso de projetos open source é capaz de ser bem por aí mesmo. Como licenças e softwares parecem algo abstrato para a maioria de nós e por vezes as pessoas terem se safado com isso, Alguns podem ter a impressão de que essas leis de patentes que se aplicam para todo produto com marca registrada de alguma forma mágica não se aplicariam a softwares também. Mas da mesma forma que é uma ofensa legal falsificar a originalidade de um tênis ou de uma bolsa, é de um software também. A lógica é a mesma se você for para o tribunal. Obviamente isso não quer dizer que os ofensores dessas regras, dessas leis serão sempre pegos. A internet está lotada de exemplos disso. Mas é sempre um risco, é uma zona cinzenta para dizer o mínimo. Por isso, se você realmente, realmente mesmo quiser uma versão modificada do Windows, que seja uma versão feita por você mesmo, partindo da ISO original da Microsoft, de preferência sem usar nenhum programa de terceiros se você não sabe como funciona, e privilegiando os criptos open source. Você ainda vai estar meio ilegal ali perante aos olhos dali, tá? Não importa o que sua moral diga, mas ao menos você não vai ser o nó de uma botnet. E se as modificações que você fizeram te colocaram em risco, bom, ao menos vai colocar apenas o seu computador pessoal em risco. Mas tenha a responsabilidade de evitar conectar computadores modificados assim em redes com mais máquinas. Nunca se sabe se a modificação que foi feita por você vai abrir uma brecha de segurança em todo o sistema. De repente você fez algumas modificações muito simples, que para você não afetaram em nada, mas por conta disso, desse computador estar numa rede com outras máquinas, o seu computador passou a ser uma porta para entrar um ransomware que vai criptografar os dados de todo mundo. E se você tem uma empresa, coloca a mão na consciência ainda mais, eu diria. Não só com a pirataria de Windows, mas de qualquer software, porque a sua malandragem aí para economizar pode acabar custando o emprego de muita gente se algo der errado, já que você vai ser o último a ser demitido. É um risco que não tem por que correr. Se a ideia é modificar sistemas operacionais, conheça mais sobre Linux, sistemas de código aberto e com licenças permissivas, tem como cerne a ideia de modificar e distribuir as coisas modificadas. Para muitos casos, o Windows não é realmente necessário. Muita gente querendo fazer coisas legais tem essa visão limitada sobre a reciclagem de equipamentos mais modestos e acham que precisa de um Windows modificado para isso, como é o caso da galera dessa petição para o suporte estendido do Windows 10. Você viu? Só clicar aqui do lado para conferir e a gente se vê na próxima. Falou!